Quem me acompanha lá no meu Instagram de dicas, o meu hoje é bonito Onde é o Instagram que eu sempre dou dicas sobre o Instagram, sobre aplicativos, sobre como aumentar o seu engajamento, sobre as métricas do Instagram Esses dias eu postei lá como é que você faz pra monetizar o seu perfil E quando você já tem um perfil com um certo número de pessoas e um certo tipo de conteúdo que seja relevante Faz todo sentido você querer monetizar, porque afinal de contas aqui eu te dei o trabalho E você tem um público fiel que gosta do que você posta Então por que não você não monetizar o seu perfil E aí eu fiz um post lá no meu hoje é bonito, super completo, com textão, explicando tal, cada coisa E aí achei interessante trazer isso pro YouTube aqui também E enfim, né, que jovem não gostaria de trabalhar com internet, não gostaria de ganhar dinheiro com o Instagram Que é uma coisa que você faz de graça, então o dinheiro seria apenas um bônus, uma coisa que você gosta muito de fazer E é uma coisa muito legal Hoje eu vou contar aqui as quatro formas que eu uso pra monetizar o meu perfil E aí você vê se tem como você fazer também, se você consegue adaptar pro seu perfil, pro seu estilo de vida Ver se se adapta pra você também, beleza? A primeira forma que eu faço e é a mais famosa, né, que todo mundo faz É vendendo public post Acontece o seguinte, quando você já tem um determinado número de servidores, um determinado número de engajamento, de visualizações É interessante que você esteja divulgando serviços ou produtos de outras pessoas E aí que existe o famoso public post Quando a marca entra em contato com você ou você entra em contato com a marca Pedindo pra te enviar um produto ou te convida a conhecer o serviço E você registra aquilo tudo e posta nas suas redes sociais Pra poder fazer com que as outras pessoas conheçam o produto ou o serviço E acabe virando um possível comprador, um possível cliente Ou até mesmo pra marca ganhar uma visibilidade Inclusive eu tenho um serviço muito legal que se chama mentoria pra Instagram Onde as meninas entram em contato comigo A gente marca de fazer mentoria em vídeo E aí a gente conversa sobre isso Eu dou as dicas, eu dou o caminho das pedras mesmo Pra as meninas que querem trabalhar com o Instagram Só que é um serviço totalmente personalizado Não é nenhum tipo de curso ou de ebook ou nada assim É personalizado comigo, ali no WhatsApp 24 horas Ah, não tem interesse em fazer tal coisa, tem interesse nisso Eu ajudo a organizar o feed Eu edito os vídeos da pessoa pro YouTube Dou todo esse tipo de suporte Com a questão das plataformas e a questão das parcerias também Enfim, é um serviço super completo Tem várias meninas que estão comigo hoje Que já estão crescendo seus perfis Já atingiram os seus 10k, né? Que é o que todo mundo quer Então se você tem interesse também Vou deixar o link do meu site aqui na descrição Uma outra forma de você monetizar o seu perfil É você criar o seu próprio produto Por exemplo, quando você é uma influencer no Instagram Você tem um nicho, certo? Você fala ou de maternidade Ou de lifestyle Ou de tecnologia Ou de maquiagem Você tem um nicho E aí, quando você já tem uma certa referência sobre isso Você vira referência sobre aquele assunto As pessoas passam a confiar em você Então qualquer tipo de produto que você oferecer ali As pessoas vão ter interesse em comprar Se for de interesse, obviamente, né? Elas vão ter confiança suficiente pra comprar Porque é você que tá falando Foi você que fez, entendeu? É totalmente diferente de um public post Quando você fez aquele produto É muito mais autêntico Do que você divulgando um produto de alguém E aí, hoje em dia, tem várias pessoas Várias meninas que criam o seu próprio curso Que criam o seu próprio e-book Eu mesma Hoje, no meu site, eu comercializo serviços Eu faço presets Eu faço cronograma de postagem pras blogueiras Eu faço a capa lá dos destaques Eu comercializo tudo isso lá no meu site É uma forma de monetizar As pessoas sabem que eu gosto disso Sabem que eu gosto de falar disso Sabem que eu entendo desse assunto também Então é muito mais relevante Muito mais seguro pras pessoas Comprarem o serviço de mim Do que qualquer outra pessoa Que ela não conheça Então se você sabe fazer alguma coisa Se você sabe criar algum produto Escrever um e-book Alguma coisa sobre o assunto Que você fala no seu Instagram Comercializa isso Mostra pros seus seguidores Que você sabe do assunto Que você tem capacidade de ensinar E passa isso pra eles também E, óbvio, cobre o seu dinheiro A terceira forma que a gente também faz É com link de afiliados Hoje em dia existem várias plataformas Onde as pessoas colocam os seus cursos Ou os seus e-books Nessa plataforma E aí as pessoas podem se tornar Afiliadas daquele produto Quando você se afilia a um curso Ou a um e-book Você tem o seu link de afiliado E aí você divulga esse link Pra as pessoas Quem comprar o curso pelo seu link Você ganha uma comissão em cima disso Então tem cursos que custam 400, 500 reais Que você ganha 100, 200 reais Por cada venda Entendeu? Depende também Do tipo de comissão É tudo explicado lá nos sites Que as pessoas colocam Existe a Hotmart Existe a Monetize Existe o Edus E você pode entrar E se afiliar Sem nenhum custo A única coisa que você tem que fazer É vender o seu link Divulgar o seu link Pra as pessoas Por isso que as pessoas Hoje em dia Criam blogs Fazem canal no YouTube Criam Instagram de dicas Porque quando você confia naquilo As pessoas vão comprar Porque você tem um decline E aí você ganha um retorno financeiro Em cima disso E a quarta coisa Que eu também faço No meu perfil Pra poder monetizar É divulgar os códigos de desconto Que a gente recebe Quando você faz uma parceria Com uma empresa Geralmente de roupa Ou sapato Eles te dão um código Pra você divulgar E aí Quando você divulga Esse código Pros seus seguidores E se eles forem comprar A partir do seu código Você ganha também Uma comissão ali Pelaquela venda E aí às vezes Nem sempre você ganha dinheiro Com isso Você pode também ganhar Um desconto pra você mesma Ou você pode ganhar Alguma coisa de graça Por exemplo Eu mesma escrevi um ebook Sobre isso O ebook é gratuito Eu não cobrei Sobre como você faz Pra conseguir códigos de desconto Das empresas Existem várias empresas Hoje em dia Que te dão um código Pra você divulgar De mão beijada mesmo E aí você divulga Para as outras pessoas E aí você ganha desconto No serviço daquela empresa Então a Uber faz isso A 99 faz isso A Food faz isso E tem várias outras empresas Bem nichadas Assim que se você tiver Tudo a ver com aquela empresa Faz todo sentido Você divulgar o seu código também Se você quiser Ler o meu ebook Que eu escrevi Acho que ele tem 11 páginas E ele nem é tão grande assim Ele tá lá bem listadinho Com todas as empresas Que eu conheço Que fazem esse tipo de serviço Se você quiser Comenta aqui embaixo O que você quer Que eu te mando o link Pra você baixar Mas como você viu aqui Pra você conseguir Divulgar as suas coisas E lucrar com isso Monetizar mesmo Seu perfil Não adianta Você tem que ter Uma certa influência Sobre as pessoas Sobre o que você tá falando Você tem que ter Uma autoridade sobre isso E eu aprendi Eu, Ana Aprendi A trabalhar com o Instagram A me tornar referência No meu assunto Fazendo o curso Da Gabi Ferreira Que é o curso Do Influencer Academy Eu comprei faz 3 meses 4 meses Mais ou menos E eu já atingi Os 10k Até mais Que os 10k Que você consegue O link Pra arrastar Pra cima Nos stories Eu já consegui Várias parcerias Com salão de beleza Com loja de cosméticos Que me manda as coisas Por causa do curso Porque o curso Me ensinou A profissionalizar O meu Instagram Então lá Tem modelos de parceria Tem modelos de contrato Pra você fazer Com as empresas Tem como Ele te ensina A fazer o seu media kit Também Que é muito importante Pra você Entrar em contato Com as empresas Na hora de você Querer fazer o seu public post Enfim, ensina tudo Ensina a editar foto Ensina a rodar Me dar o feed Ensina tudo Que você precisa saber Pra trabalhar Como influenciadora digital Eu vou deixar o link Aqui também do curso Pra quem quiser conhecer Eu fiz o curso Então eu posso falar Que é bom Porque eu fiz E eu recomendo Eu também tenho amigas Que fizeram Que estão fazendo Porque eu falo Gente, faz Que se você tá investindo Nessa carreira É agora Entendeu? A hora de você investir É agora Então faz o curso da Gabi Porque alavancou As minhas visitas Hoje em dia Gente, o marketing Tá mudando Sabe? O marketing tradicional Ele morreu Sabe? Hoje em dia Não tem mais como Você falar Ah, compra isso aqui Porque ele é bom Compre isso aqui Porque isso aqui É bom E ninguém vai comprar Porque você tá falando Que é bom Você tem que entregar Algum conteúdo Você tem que entregar Alguma coisa pra pessoa Pra ela poder sentir Confiança em você E você poder vender O seu produto ou serviço Ou o seu livro de afiliados Então o curso da Gabi Me ensinou 100% Sobre tudo isso Entendeu? E eu quis Investir na carreira De influencer agora Porque agora é a hora Sabe? Eu tô sentindo isso Eu aprendi isso na faculdade também Que como o marketing tradicional morreu As pessoas cada vez menos Assistem televisão Cada vez menos As propagandas Estão sendo relevantes Cada vez menos Os auditores Estão sendo vistos Porque as pessoas Passam muito tempo no celular E não olhando as coisas na rua Antigamente Era muito eficaz Era incrível Você anunciar Uma propaganda Na rede Globo Ou em qualquer outro emissor Entendeu? Hoje em dia não Hoje em dia as pessoas Estão fazendo Divulgação na internet Porque é onde as pessoas estão Elas não estão mais assistindo televisão Elas estão na internet Elas estão assistindo os youtubers Elas estão assistindo stories Das pessoas Vendo vídeos No IGTV Então é ali As marcas não são bobas É ali que você precisa Investir o seu dinheiro Em divulgação Então se daqui a uns anos Você quer ser rica Você quer estar no topo Da sua vida Você precisa investir Nisso agora Entendeu? Agora é a hora Agora que tá começando Agora que esse mercado Tá iniciando Então acredito que daqui a um tempo Vai ser muito mais difícil Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal Pra poder ter acesso A outros vídeos também Você vai recebendo a notificação Se você ativar o sininho Tá legal? Comenta aqui embaixo O que você achou Comenta aqui embaixo Se você quiser o meu ebook É sério Eu vou te passar o link Se você comentar aqui embaixo Eu não vou saber Se você quer Porque não vou conseguir te achar E segue lá também Meu IG bonito Porque lá eu dou várias dicas Sobre Instagram Sobre preset Sobre edição de fotos Sobre aplicativos É um IG muito completo E é novo também Então aproveita agora Beijo e até o próximo vídeo